E aí galerinha, sejam bem-vindos e se inscreva no canal Ô irmãozinho Fala pra mamãe que eu vou ali comprar um lanchinho Pra sustentar a minha barriguinha De repente veio um cara e pegou o meu lanche E agora o que faço? Ele saiu correndo, não tem como pegar-lhe de volta Eu lembrei de um herói valente chamado de Spigamen Ele tem superpoderes, vai ajudar na missão impossível Eu tô com vontade de saciar esse lanchinho saboroso Me ajuda a Spigamen a desvendar esse mistério Oh menino Eu encontrei o carinha que pegou o seu lanchinho Ele pediu desculpa e não vai fazer isso mais não Obrigado Spigamen, você salvou a minha vida Sou muito grato por ter um herói na cidade de Varginha Você tem superpoderes, é um cara muito incrível demais E aí galera, inscreva no canal Soante